Fala galera, beleza? Seja bem no mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a você como está ganhando a caixa verde. Link do mapa tá na descrição. Pessoal, vocês vão começar aqui, ó. Vocês vão ter que encontrar uma marcação, uma bolinha amarela no mapa, tá bom? No caso, a minha tá bem aqui. Aí você escolhe uma letra que estiver mais perto, você vai tá clicando e depois vai tá clicando em play. Eu não vou clicar porque eu já tô bem ali perto, tá bom? Aí vocês vão ter que encontrar, pessoal, essa marcação aqui no mapa, ó, essa bolinha amarela aqui, tá certo? Depois você vê que ela tá amarela. Quando você fica nela, pessoal, fica verde. E você vai ter que ficar aqui, pessoal, nela até a enchente acabar, tá bom? Quando a enchente acabar, vai aparecer essa tela aqui e automaticamente você vai tá ganhando a conquista. Você pode começar no mapa sem tá enchente como pode tá enchente, tá bom? Recomendo jogar em servidores privados que são gratuitos e é muito mais fácil. Beleza? Então é só achar a bolinha aqui no mapa, como vocês podem ver. Ficar nela, pessoal, até a enchente acabar, igual eu mostrei pra vocês. Quando a enchente acabar, você vai estar ganhando aí a conquista. Muito simples e fácil. Se você tiver nela, vai ficar verde, tá bom? E você tem que ficar nela até a enchente acabar. Eu recomendo você jogar em servidores privados que é muito mais fácil. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficando pra que não se veja no próximo vídeo.